Estamos de volta galera e agora com notícias do Galo é o Atlético Mineiro que tenta desbloquear cerca de 4 milhões de reais retidos na justiça em uma ação que envolve a Coque Tavares e empresas associadas. O vice-presidente do Galo, Lázaro Cândido da Cunha, espera que o clube tenha acesso ao dinheiro nas próximas semanas. O Atlético buscava ser ressarcido em cerca de 20 milhões de reais da quebra contratual feita pelo grupo Coque Tavares. O Galo fechou acordo com a empresa no ano 2000. O clube mineiro perdeu a ação e os valores foram bloqueados na justiça. O Galo tenta esse desbloqueio. Essa é a notícia do Galo de momento galera. Fiquem ligados que a qualquer momento podemos voltar com mais informações para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.